Na madrugada de quarta para quinta-feira, tem pré-estreia de Star Wars Ascensão Skywalker. Vários cinemas de Goiânia e Aparecida estão vendendo ingressos para você que é superfã e quer assistir primeiro. Cineflix, Cinemark, Cinépolis e Kinoplex estão com várias sessões em horários a partir de 23h55 da noite de quarta. A Ascensão Skywalker é o terceiro e último filme da nova trilogia Star Wars, que começou em 2015. Eles estão sempre dizendo que me conhecem. E ninguém faz. Mas eu tenho você. Long have I waited.